Nesta sexta-feira, o Itamaraty entrega o dossiê que oficializa a candidatura de Chapada dos Guimarães como aspirante a Geoparque Unesco. Na noite desta quarta-feira, a apresentação de detalhes sobre o processo foi realizada em uma reunião na Câmara Municipal com a presença de todos os envolvidos nessa caminhada que já dura seis anos. É uma caminhada longa. Desde o início dessa marcha, nós sempre evitamos criar expectativas. É uma caminhada de oito, dez anos para consolidar o segundo geoparque do país. Com a candidatura oficializada, a cidade deve passar por uma avaliação por parte de uma comissão da Unesco que permanece no município por aproximadamente uma semana. A previsão é que a visita ocorra em outubro de 2023. Até lá, muito trabalho precisa ser desenvolvido para que tudo esteja conforme o previsto. Chapada já é reconhecida como Geoparque Municipal, mas receber a chancela de Geoparque Unesco pode mudar a realidade para aqueles que aqui vivem. Grandes mudanças virão nos fortalecer ainda mais como uma cidade grande do potencial turístico. O trabalho de vocês é merecedor de grandes prêmios e de distância. Nosso bálsamo, a nossa tábua de salvação, para essas 16 mil pessoas que moram aqui na Zona Urbana e mais as 7 mil pessoas que moram na Zona Urbana, o turismo seja o principal produto, a principal ferramenta que nós temos para transformar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, para levar renda, emprego, formação de cultura, valorização da nossa cultura e retomar esse espírito que nós temos, que nós somos e já fomos o maior município do mundo. O que o turismo pode transformar e devolver para cada cidadão. Porque o turismo só funciona se for um turismo de transformação, transformar as pessoas, devolver o dinheiro que o turismo traz em lucro social para essas pessoas. Para a coordenadora do Comitê Geoparque, professora doutora do IFMT, Flávia Regina Santos, O que a Unesco espera com esse selo de Geoparque é o desenvolvimento das comunidades. Por isso, uma programação está sendo pensada e executada no município. Então, no próximo ano, nós vamos começar um trabalho de qualificação com cursos, continuar com as exposições que a gente faz nas escolas, porque o nosso intuito é capacitar a população. Como universidade, como instituição de ensino, nós estamos aqui atentos com as nossas possibilidades e nós vamos continuar trabalhando com isso. Também coordenador do Geoparque, o professor doutorando Caio Bicum, que é filho de Chapada dos Guimarães, destacou o poder de transformação que esse reconhecimento pode trazer ao município. Ressaltou ainda que hoje Chapada, apesar de ser uma das mais belas cidades, é também aquela com maior contraste social no estado. Chapada é um lugar onde há uns hotspots de biodiversidade no Cerrado, um dos lugares onde tem mais biodiversidade no mundo, é Chapada dos Guimarães. Então, a gente mostrar tudo isso para o Unesco, mostrar tudo isso para o mundo, conseguir ampliar o nosso turismo e ampliar aqui a renda, ampliar a qualidade de vida ou melhorar a educação da nossa população. Um dos itens exigidos para se candidatar a Geoparque Unesco é a criação de um centro de interpretação, local que abrigará todas as informações relativas à Chapada que a credenciam como candidata a receber o selo. Conforme o vice-presidente do comitê, a instalação da estrutura inicia em 2023, onde hoje está a Secretaria Municipal de Turismo. Mas outros investimentos são necessários para preparar a cidade. E por isso, existe um apelo para que o governo de Mato Grosso seja parceiro, trazendo investimentos e também oferecendo linhas de crédito. Nós estamos na inércia. Para sair dessa inércia, para a gente pegar a velocidade necessária, precisa de um esforço maior. Esse esforço maior, quem tem é o governo do estado. Lembra e falava uma coisa, se você faz a revolução, você precisa de três coisas. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É o momento agora que a gente precisa poder capitanear recurso. E esse capitanear recurso vai desde esses esforços básicos, agora que nós estamos fazendo, a, por exemplo, criar uma, através do MT Fomento, do MT Parque, criar uma linha de crédito para que os empresários e também os guias de turismo, as agências de turismo, possam captar esse recurso e potencializar aquilo que nós já temos. Chapada tem muito a oferecer aos turistas que aqui chegam, além do desafio de converter o que se ganha com o turismo para a população que tanto necessita. Ser reconhecida como Geoparque Unesco vai ajudar a aumentar a permanência dos visitantes na cidade e preservar a rica história e biodiversidade que estão aqui neste lugar que já foi considerado o maior município do mundo. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.